Se você tem síndrome vasovagal, existem algumas medidas comportamentais que você pode tomar para evitar as 5. Eu vou citar 10 delas aqui para você. A primeira delas é tire sangue deitado. Quando você precisar tirar sangue, tenta ficar na posição horizontal para tentar manter o fluxo sanguíneo equilibrado e fique fazendo movimentos de abrir e fechar as mãos para melhorar a circulação. A segunda dica é evite ficar em pé por um período prolongado, principalmente se for em ambiente quente. E sempre que você precisar ficar em pé por um tempinho a mais, por exemplo, numa fila, fica movimentando as pernas, contraindo as panturrilhas o tempo todo. 3. Se você sentir que vai desmaiar, se você sentir aqueles primeiros sintomas, já deita. Procure o lugar mais próximo a você e que você possa se deitar, mesmo que seja no chão, para evitar a queda. Porque na queda você pode se machucar, por exemplo, bater a cabeça. 4. Avise alguém próximo a você que você não está legal, que você está passando mal e peça para essa pessoa levantar as suas pernas. Isso é para tentar recuperar o fluxo sanguíneo no cérebro mais rapidamente. 5. Beba bastante líquido e tenha sempre por perto bebidas como os isotônicos, para que você tente aí manter a sua pressão arterial mais estável. 6. Se você não tem problemas renais, não tem pressão arterial alta, não tem nenhuma contraindicação, nenhuma outra doença que contraindique, o aumento da ingestão de sal, faça isso daqui para frente. 7. Aumente de pouquinho a ingestão de sal na sua comida, porque o sal ele ajuda a reter líquido e com isso aumentar o nosso volume sanguíneo. Dica número 7. Não faça uso de bebidas alcoólicas. O álcool aí ele é danado para desidratação e isso é um gatilho muito forte para quem tem síndrome vasovagal. É batata para provocar a 5. 8. Oitava dica. Evite ao máximo se expor ao calor. Com certeza você se sente mal em dias quentes. Dica número 9. Utilize meias compressivas para ajudar e a melhorar a circulação, mesmo nos dias quentes. E a última dica e mais importante. Não tente segurar o desmaio. A gente tenta segurar quando vem aqueles sintomas para ver se é isso mesmo, se a gente não está sentindo outra coisa, se não vai dar para segurar. Não faça isso. Sentir os primeiros sinais, já corre para se sentar no lugar mais próximo ou se deitar se possível, é melhor ainda, para evitar que você chegue até a perda de consciência. E também evitar possíveis acidentes como as quedas, fraturas, machucados. Agora é sua vez. Me conta aqui nos comentários quais medidas você toma para evitar as síncrotes. Fui. Beijo.